Parado, eu vou amassar, tio Eu não vou amassar, tio Eu sou Deus, irmão Eu vou amassar Vem mano, olha Vem eu Gigi, parado Vai, sai fora, vai, sai fora Vai, sai fora, vai Papo récione, vai, sai fora Vai, vem, vem, vamo aí Vem, vamo aí Aqui não, cara Aqui não, irmão Aqui não Aqui não Ele tá de boa Ele não falou nada pra você. Ele não falou nada pra você, irmão. Aqui, ó, é o ambiente do irmão. O cara de ferro, mano. Eu vou mostrar dele lá embaixo. Você não vai cobrar dele lá embaixo. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Sai, dele, não vai. Cobrar dele lá embaixo. Tira a mão de mim. Você tá vendo esse neto que o cara não faz aqui, ó. Cobrar dele lá embaixo, né. Não, eu faço. Agora eu faço, eu tô com o meu... Eu tô lá. Por favor, parceiro. Por favor. Demorou, então. Demorou? Se ele te der, você vai cobrar lá embaixo. Não é não, pô? O que é que você tá falando? Gosto de eu ser, irmão. Demorou, você cobra dele lá embaixo, ó. E aí, mano? Agora você vai ficar padecer o balanço. Você vai ficar suado no parque. Pô, caiu de roupa, mano. Eu sou suado. Jovalho. Vai, cruzão. Vai pra mim, mano. Vai aqui pra nós. Bom, atenção, hein, mano. Todo o respeito, né. Tá pedindo aí na humildade. Você não é moleque. Você é malandro do bagulho. Se essas ideias amanhã, não é ver essa parada, certo? Ele te deve hoje, ele não vai te dar...